Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Conet, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você se tirar a palestra Uma Jornada no Tempo com o Tissipé Figueiredo, que manifesta desde os 4 anos de idade, forte atração por tudo aquilo que se relaciona diretamente com os índios. E essa atração, em vez de terminar com o passar dos anos, foi se testificando até o dia em que ele se tornou indigenista. O Tissipé convive, trabalha e está voltado para a causa indígena por mais de 20 anos. Autor do livro Uma Jornada no Tempo, das Visões ao Caximbo Sagrado, pela editora Nova Era. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Tissipré. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Conet, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, metakuyê oyassin. Por todas as nossas relações. Arrou, metakuyê oyassin. Arrou, metakuyê oyassin. Arrou, metakuyikê oyassin. Eita, você quelques-burnos. Arrou, metakuyayakuyassin. Arrou, metakuyeri yassin. Arrou, metakuyô. Arrou, metakuyayaa. Arrei, primordia, vim. Arrou, metakuyoshin. Amém. Amém. O meu nome é Luiz Felipe Cipré de Figueiredo. Cipré é o nome do meio, mas é como eu sou mais conhecido. Cipré é um nome chavante, do povo chavante, que significa pássaro vermelho, redbird. Eu sou indigenista. Quem foi nunca deixa de ser, então continuo sendo. Trabalhei e convivi com os índios por mais de 20 anos no Brasil. Ao longo do tempo me tornei um acupunturista, chiassoterapeuta e atualmente trabalho com vivências de grupo e terapeuta na área da medicina tradicional chinesa, exercendo a profissão de acupunturista, chiassoterapeuta, enfim, na linha energética, na linha quântica da saúde corporal, física, mental, energética, espiritual. E é assim que eu vivo na cidade do Rio de Janeiro, provisoriamente, temporariamente. Sou daqui, estou aqui, mas não sou daqui. Já morei muitos anos no Mato Grosso, trabalhando com o povo chavante, com os Bororo, com os Paris Fie, com várias etnias daquele estado. E pretendo retornar ao Mato Grosso para desenvolver um trabalho, um projeto na área de saúde pela visão oriental, mas também com artes, valorizando a arte local e educação ambiental na região do Médio Araguaia, no estado de Mato Grosso, com a população ribeirinha tradicional e também com os índios daquela região, das etnias Carajá, Tampirapé, Javaé, Avacanoeiro. Esse é o meu objetivo maior nesta vida que eu pretendo realizar futuramente. Escrevi essa história numa obra autobiográfica que foi lançada pelo Grupo Editorial Record em 2010, através do selo Nova Era, denominada Uma Jornada no Tempo das Visões ao Cachimbo Sagrado. Eu pretendo, através dessa obra, conseguir apoio, recursos necessários para eu poder materializar esse projeto lá no Ição Félix do Araguaia. E essa obra conta toda a minha trajetória junto aos índios no Brasil, mas, sobretudo, a origem dessa relação com os povos indígenas, que remonta ao século 19, mais precisamente no ano de 1890, no dia 29 de dezembro daquele ano, quando eu desencarnei em Dakota do Sul, no último massacre da história dos povos indígenas da América do Norte, num lugar chamado Joelho Ferido, ou Wandaedni, em Dakota do Sul, aonde os Lakota Minecunju e Runcupapa perderam a vida. E eu me chamava Sitanka, que significa em Lakota, Alcimalhado, e era mais conhecido como Bigfoot. Essa história está descrita na historiografia dos povos indígenas da América do Norte, o massacre de joelho ferido. E, ao longo da vida, eu tomei conhecimento dessa versão, inicialmente numa situação completamente antagônica, porque eu fui casado com uma mulher que é antropóloga, cientista social, materialista dialética, não tinha nenhuma conexão com o lado espiritual, e ela teve um sonho comigo lá no Xingu, aonde nós trabalhamos. Ela trabalhou, eu era companheiro dela, casado com ela. A nossa filha foi gerada lá, a Maíra. E ela sonhou que nós iríamos ficar juntos durante cinco anos, teríamos um filho, nos separaríamos, e eu iria morar nos Estados Unidos. Fato este que, ao ouvir, eu dei uma vastíssima gargalhada dizendo para ela que isso nunca iria acontecer, que nós estávamos juntos e permaneceríamos juntos até o fim da vida. Afinal de contas, tinha encontrado, depois de muitas tentativas infrutíferas, a minha companheira de ideal gostava muito dos índios, se dedicava à causa indígena na área de educação, com o povo Metuktiri, do norte do Parque Indígena do Xingu. E a verdade é que isso aconteceu. Cinco anos depois, nós nos separamos com uma filha, a Maíra, e de 84 a 89. Em 89, nos separamos. Em 92, eu tive quatro experiências fora do corpo, quatro desdobramentos relacionados aos índios americanos. E essa história está detalhadamente contada em uma jornada no tempo. E ao término da quarta experiência, eu não tive dúvidas. Juntei dinheiro e fui para os Estados Unidos. E lá, de fato, tudo se revelou. Eu morei no Arizona ao todo um ano e cinco meses. Eu fui em julho de 94 e retornei para o Brasil em dezembro de 95. E tudo se revelou. E essa obra foi escrita numa clareira de mata, no Rio de Janeiro, a partir de 2003, finalizando a obra em 2009. Portanto, foram seis anos de escrita, recebendo sempre as visitas periódicas e as constantes, na verdade, constantes dos macaquinhos que habitam aquela região. Eram meus companheiros de escrita e de jornada. E aqui estou eu contando um pouquinho da minha história para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu não me considero xamã. E também não sigo, literalmente falando, o xamanismo. Como eu contei anteriormente, a minha história teve toda uma influência de vida passada, de infância, que foi muito marcada, marcou muito a minha história de vida, desde os quatro anos de idade, quando eu dizia na escola que eu não era filho dos meus pais, que eu tinha sido adotado por eles, que eu era um índio. Enfim, e que trouxe muitas consequências em termos de relacionamentos familiares, com as pessoas em geral, porque o índio era muito presente, muito forte na minha vida. Mas eu entendo o xamanismo como a primeira religião, religião no sentido do religare, do ser humano com a natureza. Haja vista, inclusive, que a própria medicina chinesa surgiu do xamanismo. Embora essa palavra, se não me engano, tem origem entre os lapones, samã. Então, esse vínculo do homem com o meio ambiente, com as forças celestes, originou exatamente essa conexão com o sagrado, a partir da Mãe Terra, a partir do cosmos. E hoje, com o passar dos tempos, dos séculos, dos milênios, a humanidade resgata esses saberes. E nós encontramos, por exemplo, na própria Umbanda, que é uma religião espiritualista, elementos do xamanismo, no próprio taoísmo. Então, como eu disse, o xamanismo é o princípio natural da religação do ser humano, desde as cavernas, com o cosmos e com a natureza, a partir da sua sensibilidade, das suas interpretações e das suas percepções neste relacionamento. O Cipré surgiu e foi, para mim, até uma grande alegria, porque eu nunca gostei do meu nome de origem, Luiz Felipe. Eu fui sambista, saía na bateria da Mangueira durante muitos anos, e o pessoal me colocava o apelido de Índio da Mangueira, Índio da Cuíca. Eu toco Cuíca. Eu toco qualquer instrumento de percussão. Mas, quando os chavantes me deram esse nome, eu perguntei para eles, né? Por que vocês me chamam de Cipré? Aí, eles disseram o seguinte, você imita passarinho. E quando a gente dança no Huarã, que é o pátio da aldeia, a poeira sobe, e no dia seguinte você fica com os olhos vermelhos. Então, associaram os olhos vermelhos ao fato de eu imitar passarinhos, aí surgiu Cipré, que significa pássaro vermelho. Música Música Hollis foi o mestre que eu encontrei em Sedona, no Arizona, uma pessoa ímpar com a qual eu não tive a menor identificação logo no início. Achei ele uma pessoa muito rabugenta, muito fechada em si mesmo, mais interessante que depois de tudo que nós participamos juntos através da nossa convivência que eu fui forçado a conviver com ele ele era exatamente ele foi o índio que eu encontrei no plano extrafísico no plano espiritual e desdobramento e que me deu a orientação que eu deveria ir para os Estados Unidos e levar comigo um cachimbo de pedra vermelha feito por mim e eu disse a ele que eu não tinha nada para fazer lá não iria ele disse, não, você tem que vir sim você tem que vir e trazer esse cachimbo com você e lá eu o reencontrei no plano da matéria foram quatro desdobramentos dois com ele e dois com uma mulher do povo xeroqui muito bonita jovem os dois me deram orientações que eu deveria ir para lá só que eu esse processo de reconhecer o Rollas lá e entender que ele tinha sido o espírito fora do corpo aquele aquele ser como eu estava em desdobramento quando numa determinada ocasião no dia do batizado da minha chanumpa do cachimbo sagrado eu vi uma foto na casa dele e que ele estava paramentado com o mesmo cocar de pinas de águia que vinha até o chão com a mesma roupa que eu quando eu o conheci no plano extrafísico e nessa altura do campeonato eu já tinha me familiarizado com ele nós fizemos uma tenda de purificação por ocasião da da cerimônia de batizado do cachimbo que demorou seis horas um longo tempo nessa tenda e quando ele falava de uma forma assim quase um murmúrio de uma forma muito baixinho com a voz grave eu tinha eu comecei a receber assim percepções intuições de que eu já o conhecia só que eu não me lembrava não sabia identificar quando, onde mas me era muito familiar aquela voz e aquela pessoa eu já tinha nessa oportunidade adquirido uma ampla uma enorme simpatia por ele um carinho muito grande foi que aí posteriormente que eu vi essa foto na casa dele e aí não tive mais dúvidas foi ele que me deu as instruções no plano extrafísico para que eu fosse aos Estados Unidos em busca de mim mesmo bom existem dois tipos de sonhos sonho espiritual e o sonho mental do cérebro se bem que o cérebro a mente é o espírito o cérebro é a máquina mas na realidade eu me vi fora do corpo então foi um projeto um processo de projeção do corpo astral e em contato com o Hollis no plano extrafísico recebi as orientações dessa mulher também da Índia e na primeira ocasião na primeira experiência que eu tive nós nos encontrávamos na segunda perdão no interior de um tip muito grande havia um fogo aceso no interior do tip e muita gente reunida e eu perguntei para um ancião que era o Hollis o que estava acontecendo ali naquele tip e ele me disse é a cerimônia do seu casamento e me conduziu até esta jovem que tinha os cabelos trançados e duas tranças amarrados com tiras de couro usava um vestido de couro branco franjado e uma pena de águia atrás da cabeça e ele me apresentou a ela e disse essa vai ser a sua futura mulher e nessa hora eu retornei e acordei bastante emocionado e impressionado com aquela visão e posteriormente então eu tive a visão com a mulher me dando orientações só que quatro meses após a terceira visão isso ocorreu a partir de em 92 perdão em 90 é em 92 em 92 quando houve aqui no Rio de Janeiro a conferência do clima conhecida como Eco 92 então uma semana antes da conferência eu tive a primeira experiência fora do corpo eu avistei um ponto escuro na linha do horizonte esse ponto foi se aproximando e delineando formas que a princípio eu imaginei que fosse um pássaro mas a determinada determinado momento eu vi que se tratava de um índio com um grande cocardo de penas de águia se aproximou e quando eu cheguei bem próximo dele ele estendeu o braço apontando uma determinada direção e eu acordei e foi nesse momento que eu me lembrei do sonho que a minha ex-mulher havia tido e que eu contei aqui e eu achei que aquilo estava intimamente ligado a esse sonho dela bom e faltava uma semana para o início da Rio 92 fiz a minha inscrição no antigo Hotel Glória para participar das conferências assistir as conferências foram duas semanas no aterro do Flamengo e logo na primeira semana eu tive a minha segunda visão que foi com o Hollis quando ele disse para mim que eu deveria ir porque ele estaria me aguardando eu teria que levar o cachimbo de pedra vermelha e eu relutei dizendo que eu não tinha nada para fazer nos Estados Unidos que a minha história era aqui no Brasil porque eu deveria ir para lá e ele disse nós estamos esperando você precisa se conhecer bom na semana seguinte eu tive a a visão com a mulher no interior da TIP quando eu acordei eu fiquei muito ansioso porque até então quatro meses tinham se passado na Rio 92 nós estávamos em outubro e eu não tinha mais tido essas experiências e eu falei isso começou a acontecer de novo por que será e ele disse nessa ocasião que eu iria receber uma surpresa e que com essa surpresa eu conseguiria o visto porque eu aleguei por ser profissional liberal ia ser complicado para conseguir o visto no consulado americano e tudo mais e tal na verdade eu não queria ir ele disse tudo isso vai ser superado e você vai conseguir o visto você vai receber uma surpresa com essa surpresa você vai conseguir o visto pois nesse mesmo dia quando eu voltei para casa à noite o porteiro do meu prédio me barrou e falou tem uma encomenda para você que vem dos Estados Unidos uma carta ele me mostrou um envelope alaranjado grande tamanho ofício com um convite para eu participar de uma celebração de uma conferência no Arizona mas não tinha data marcada estipulada ainda mas que eu seria convidado isso foi através de um americano que eu conheci na Rio 92 chamado Michael Di Martino lá de Flagstaff no Arizona e coincidiu exatamente sincronizou nesse mesmo dia que eu tive a visão na noite anterior eu recebi o convite para ir para lá mas como não tinha a data marcada ele me orientou olha quando nós estivermos com a data nós vamos se informar você coloca a mão e vai no consulado então eu passei dois anos ainda trabalhando juntando dinheiro para poder fazer essa viagem e quando foi em julho de 94 eu viajei e passei um ano e cinco meses nos Estados Unidos retornando ao Brasil em dezembro de 95 e lá tudo se revelou olha eu sei que existe uma diferença entre esoterismo com S e com X um está relacionado a uma forma de conhecimento mais restrita entre discípulos e mestres e a outra mais generalizado um conhecimento que é comum a todos isso existe eu acho que em todas as culturas por exemplo entre os chavantes existe uma determinada categoria chamada o arite de oar o arite de oar quer dizer o dono das cobras então eles conhecem uma substância do cerrado brasileiro que é uma tipo uma batatinha com tubérculo que cura qualquer tipo de picada de cobra isso não é conhecimento geral isso é o conhecimento dos oarite de oar aqueles que são preparados para obter todo o conhecimento relacionado às serpentes às cobras então seria essa a diferença já outros conhecimentos são gerais a todos os chavantes todos a todos os povos de uma maneira geral olha dentro de uma de uma visão assim mais profunda mais abrangente sim embora essa não seja a minha especialidade a minha prática embora também como eu disse que a própria medicina chinesa surgiu do xamanismo então muitas vezes por exemplo você pega uma mocha bustão que é uma erva artemísia para fazer um tratamento com aquela com aquele calor não é e as pessoas que não compreendem acham que é macumba que é não sei o que que é é misticismo não é aquilo ali é uma erva que é queimada produz calor para promover uma reação terapêutica a nível dos canais de energia no quadro de deficiência de energia de ti de energia então se utiliza a mocha tanto que e chanqiu que significa metal e fogo em chinês que é metal da agulha e fogo da mocha bustão não é então nesse aspecto sim quando você dá um passe quando você faz um um trabalho de cura prânica você não deixa de estar ali exercendo uma prática genericamente chamada de xamanismo então são maneiras de manipulação do corpo sutil do corpo energético com as práticas devidas com as diversas práticas que existem e que podem ser utilizadas através de tratamentos sutis do corpo do corpo energético dentro de um consenso geral não existem doenças existem doentes porque os nossos desequilíbrios são responsabilidades de nós mesmos através dos nossos atos através das nossas práticas diárias através da alimentação hábitos alimentares errôneos não é nos nossos pensamentos na nossa maneira de estar no mundo e a doença nada mais é do que um aliado porque se a gente compreender dessa forma a gente vai perceber que a doença em si não é um mal ela é uma advertência para que nós mudemos a nossa atitude diante de nós mesmos e diante da vida tudo é lei de ação e reação em todos os sentidos pensamento vai longe gera uma ação essa ação pode voltar para a gente como uma reação aí reside a sabedoria a sabedoria o saber é conhecer essas leis para que a gente possa viver mais leve viver de uma forma mais tranquila mais harmoniosa e querer só o bem o nosso bem e o bem do nosso próximo que é para isso que a gente veio no mundo a gente veio aqui para aprender a amar para aprender o amor embora seja uma tarefa árdua porque nós viemos com uma bagagem já de muitas outras existências vícios de outras existências práticas de outras existências mas é de existência e de existência e existência que a gente vai existindo para nos melhorar para conseguir superar as nossas angústias as nossas dificuldades os nossos vícios para melhorarmos moralmente para a nossa evolução espiritual fundamentalmente investindo no autoconhecimento e tem várias portas que nós podemos abrir para adentrar nesse caminho ou nesses caminhos é uma delas que eu há muitos anos pratico e recomendo é a meditação meditar não é ficar sentado numa posição difícil e sem pensar em nada a mente está constantemente produzindo pensamentos por exemplo a postura de Lótus que é que eu gosto de praticar há muito tempo já ela me dá flexibilidade e me faz ficar mais ereto a coluna mais reta e ao longo da minha experiência como terapeuta antes de tudo eu me terapeutizei em todos os sentidos e a primeira técnica de massagem que eu aprendi chamada Esalen que vem do Instituto Esalen Big Sur na Califórnia ela é terrivelmente descontrolada acertante para mim porque eu era totalmente rígido as minhas articulações eram rígidas e é um trabalho que se faz no chão então eu comecei a me trabalhar a partir dessa técnica hoje eu adquiri essa flexibilidade eu tinha vícios posturais que me conduziram a uma hiperlordose a uma hiperescoliose e a uma hipercifose hoje eu convivo muito bem com essas mazelas que não me provocam umas dores não é eu passo até desapercebido continuo com a escoliose com a cifose com a lordose mas sou assintomático graças aos alongamentos de tendões que eu aprendi com um chinês muito velhinho que já desencarnou que era um mestre taoísta chamado mestre Nil Pailin aprendi com ele os alongamentos de tendões que faço há mais de 20 anos pratico meditação já perdi a conta há muito tempo hoje eu tenho 62 anos e me sinto mais saudável do que quando eu tinha 17 anos por uma razão muito particular específica que eu sempre tive asma a vida inteira a minha rotina era Miguel Couto hospital Miguel Couto para tomar aminofilina na veia bombinha para as crises de dispineia quase morri de asma uma vez no mato não morri porque é só peru que morre na véspera uma vez chegaram lá nos chavantes eu estava em crise aguda já há muitos dias a bombinha já tinha acabado e numa dessas sincronicidades da vida um agente da polícia federal com um amigo meu indigenista havia ido na área para investigar uma situação que ocorrera há quatro meses atrás quando os chavantes caçando encontraram uma caveira dentro da reserva uma ossada humana e quando eles foram a Brasília naquela ocasião eles comunicaram isso a FUNAI e coincidiu ou sincronizou com que nessa crise que eu estava passando depois de uma epidemia de gripe cachumbo e coquilux eu sozinho para cuidar de três aldeias e mais um atendente que depois chegou lá e deu uma força mas ele retornou e depois de um quadro de exaustão emocional e física eu caí com asma e quando eu achava que eu estivesse na hora da minha passagem os chavantes me colocaram no esteio central da minha casa e começaram a cortar o meu tórax com tibuá com lasquinha de taquara para fazer sangria que também a medicina chinesa faz sangria para colocar remédios no mato eu escutei um barulho de carro achei que já estivesse delirando só percebi que não porque os índios também ouviram o barulho de carro estava muito além da nossa capacidade auditiva mas no mato a gente tem a gente exacerba a nossa audição nossa capacidade de ouvir do silêncio e foi exatamente nesse dia que chegou o agente da federal com o meu amigo indigenista Zanuel quando me viram perguntaram se pré é você eu respondi sim em pele e osso se costuma dizer em carne e osso mas eu estava em pele e osso não sou tão gordo assim mas estava bem magro e me conduziram depois de averiguarem lá a situação me conduziram 10 horas de carro para retornar para tomar soro no hospital enfim então as sincronias da vida tudo que acontece na nossa vida faz parte dessa lei de ação e reação eu não sei se eu fugi muito já já fugi da pergunta mas eu queria exemplificar com essa com essa historinha que estão muitas historinhas eu já disse que quando eu ficar bem velhinho não puder fazer mais nada eu vou ser contador de história se bem que o livro tem muita história contada mas é isso o cachimbo sagrado o chanumpa ele representa um elo entre o ser humano e o mistério o cosmos esse cachimbo ele está ele está montado porque espiritualmente eu fui orientado pelo meu guia espiritual são duas penas que antes de iniciar essa entrevista nós fumássemos porque ele nunca pode ser exibido juntar essas duas partes para exibi-lo isso não pode é proibido então eu mantive ele junto unido a haste com a pedra o fornilho e então eu estou mostrando por essa circunstância para ilustrar essa entrevista a pedra representa o aspecto feminino a mãe terra a haste representa o aspecto masculino o povo em pé as árvores quando se junta essas duas partes nós temos o ser humano e a fumaça produzida que sai é o espírito então quando nós fumamos o cachimbo sagrado nós fumamos em honra a todas as formas de vida aos povos da terra e aos povos das estrelas todo o universo esse cachimbo foi a minha conquista na América eu tive que fazer quatro cachimbo só que o que vingou foi esse ele não é meu ele está comigo ele já foi prometido para Crazy Horse cavalo louco inicialmente eu passaria eu passaria para minha filha posso passar ainda mas por determinadas circunstâncias minha filha sumiu ela não está não tenho mais notícias dela há muito tempo não sei o que houve é uma dor mas com a qual eu aprendi a viver mas como eu encontrei nessa vida nessa existência aquele que como eu viveu em Dakota do Sul no século XIX cavalo louco Crazy Horse que veio a mim através do livro reencarnado no Rio de Janeiro e descendente da família Rondon do Marechal Rondon por tudo que ele fez por mim futuramente eu passarei a ele ou a minha filha se ela reaparecer o cachimbo esse cachimbo ele é da tradição Odíboa o meu mestre Rollas que já partiu ele é Odíboa agora para os Lakota o povo ao qual eu pertenci o cachimbo sagrado foi introduzido por um ser espiritual conhecido como a mulher novilha do búfalo branco por quê? eles contam que há muitos invernos atrás havia muitas divergências muitos problemas acontecendo no seio da nação Lakota muitas brigas internas muitas muita escassez geradas escassez alimentares geradas por essa ação e reação lei de ação e reação por essas circunstâncias de desentendimentos de brigas então os velhos decidiram que os guerreiros partiriam em várias direções em busca de alimento em busca do búfalo que era praticamente a base da alimentação do vestuário de tudo eles usavam tudo do búfalo para sua sobrevivência e dois guerreiros se distanciaram do grupo e subiram numa colina e nessa colina eles tiveram um avistamento com um ser que se aproximou de uma luz um objeto luminoso e desse objeto luminoso um ser se deslocou até eles que era uma mulher muito bonita envolta por uma manta branca de búfalo de um búfalo branco com um objeto embrulhado numa pele assim conduzindo esse objeto esse pacote assim nas mãos se aproximou dos dois na montanha só que um deles teve um olhar malicioso em relação a esta mulher a este ser e o outro a percebeu com outros olhos como um ser divino e abaixou a cabeça então esse que havia tido outras intenções em relação a este ser se aproximou dela a pedido da mulher do ovilha e uma fumaça ou uma poeira envolveu os dois quando essa fumaça ou essa poeira se dissipou ele havia se transformado num esqueleto e aquele que ficou se espantou com aquela cena com aquela situação e perguntou quem era ela e ela respondeu eu sou o espírito de verdade isso me faz assim lembrar que quando Kardec estava decodificando a doutrina espírita o codificador da doutrina espírita o espírito que comandava as reuniões se autodenominava como o espírito de verdade fazendo essa analogia que posteriormente é sabido que foi o mestre Jesus que coordenou todos esses trabalhos que como Jesus já disse no passado que enviaria um consolador e o espiritismo esse consolador é o espiritismo bom então ela disse ao guerreiro que voltasse para o seu acampamento e dissesse ao seu chefe chifre oco em pé que montasse providenciasse a montagem de um grande tipe que ela iria chegar lá para levar o presente do grande mistério para a nação macota foi quando ela esteve nesta ocasião marcada apresentando o cachimbo sagrado e os sete ritos principais da nação macota então quando nós usamos o cachimbo usamos em celebrações de um casamento de um batizado numa cerimônia de cura numa despedida de alguém numa confraternização o cachimbo ele sempre antecede e finaliza as cerimônias a tenda de purificação a cerimônia de casamento a dança do sol o sundance então o cachimbo sempre abre e encerra e nos Estados Unidos esse cachimbo primordial ele é guardado por um lacota chamado Orville Looking Horse ele é o guardião da chanupa real da chanupa tradicional a primeira chanupa e a mulher novilha disse a eles enquanto vocês estiverem sob a influência desse cachimbo sagrado vocês não perecerão sofrerão mas não perecerão não acabarão o que ela quis dizer com isso enquanto a tradição estivesse sendo mantida o povo sobreviveria nas mais difíceis circunstâncias mas sobreviveria sobreviveria então é uma é uma é uma tradição passada de geração a geração cujo castigo tradicional até hoje é passado pela família Luke Horse o Orville como o guardião da chanupa e esse representa como eu disse anteriormente o elo o vínculo com o meu passado mas como nós estamos algo futuramente ele vai ser passado eu fazia a passagem desse instrumento desse cachimbo sagrado para um ou para uma para meu amigo que é a reencarnação de Crazy Horse ou para minha filha e o da Mayra Bom, a primeira tenda de purificação que eu participei foi com o Bu e o Bill meus amigos Bu e Bill peraí ou não foi foi acho que foi mas nos Estados Unidos foi com um americano que fazia a tenda lá lá em no Arizona e foi uma experiência muito muito bonita para mim uma tenda muito é muito harmoniosa muito tranquila e seguindo a tradição seguindo os preceitos que são orientados para essa tradição inclusive o próprio Hollis me instruiu nesse sentido tive uma experiência muito inédita também muito difícil nos Estados Unidos na tenda de purificação com um Lakota foi o primeiro Lakota que eu conheci e que está contada no livro daqui a pouco vocês não vão nem comprar mais o livro porque eu já contei muita coisa no livro estou brincando mas tem muita história 350 páginas é muita história para contar mas essa eu vou contar ele era um Lakota e quando me convidaram para fazer a tenda eu já conheci o Hollis mas não tinha a menor empatia pelo Hollis como eu disse no início achava ele muito rabugento pessoa muito esquisita muito fechadão o Carrancudo é o termo que eu uso no livro e eu fui conhecer esse Lakota aí fui assim a minha intuição era conhecer os Lakotas eu não tinha certeza de nada ainda mas espiritualmente estava lá dentro então eu tinha intuição e queria conhecer os Lakotas e quando eu conheci esse Lakota a princípio eu senti assim uma coisa estranha a minha energia reclamou não bateu muito não mas tudo bem é o Lakota vamos fazer a tenda olha eu pensei que esse homem quisesse cozinhar a gente lá dentro assar melhor dizendo que é sauna seca sauna não perdão o nome não é sauna é tenda pedra quente mas joga água por cima então cria o vapor mas eu achei que ele fosse a intenção dele era só essa e me bateu um nervosismo muito grande quando as necessidades fisiológicas me obrigou a ter que sair da tenda e eu pedi licença a ele na segunda rodada eram quatro etapas são quatro etapas e ele de uma forma assim brusca virou isso pra mim e falou assim se sair não volta mais eu falei então estou agradecido e saí porque eu não podia conter o meu organismo número dois então eu tive que sair não teve jeito e saí aliviado por dois aspectos primeiro porque eu não estava aguentando o clima que estava dentro daquela tenda segundo pela necessidade fisiológica os dois ao mesmo tempo e fiquei aguardando lá de fora terminar a tenda e o amigo que foi me conduzir até esse local era um lugar muito bonito no meio do do deserto lá do Arizona e tal com as montanhas ao redor mas realmente foi uma situação difícil e no caminho no caminho que eu entendi o porquê porque o dirigente de uma tenda ele tem que estar harmonizado pra poder harmonizar o ambiente ele tem que demonstrar o coração o sentimento do coração dele e essa pessoa havia pertencido ao American Indian Movement o EIM o movimento índio-americano criado nos anos 70 pelo Russell Means Dennis Banks e outros líderes da Lakota de outras etnias ele havia sido preso torturado e se tornou revoltado com os episódios pregressos da vida dele e depois enveredou pelo o alcoolismo então era uma pessoa que guardava muito rancor dentro dele então ele passava essa energia de revolta de rancor na tenda isso o meu amigo depois me contou me confidenciou então foi uma situação bastante difícil foi a pior tenda que eu fiz agora a melhor tenda que eu fiz foi com o Medicine Man ou melhor dizendo o Pedjuta Wichacha que Medicine Man ele trabalha com o corpo físico energético físico o Pedjuta Wichacha trabalha o corpo espiritual Medicine Man não é um xamã é aquele que trabalha com as ervas a cura do corpo energético através das ervas o Pedjuta Wichacha ele trabalha com o corpo espiritual então eu conheci o Pedjuta Wichacha do povo Blackfoot que é um subgrupo da nação siuana da nação Lakota que tem os Lakota os Nakotas e os Dakotas e ele me convidou inclusive em Montana onde ele reside para participar da dança do sol lá mas os caminhos da vida fizeram com que eu me dirigisse para a Dakota do Sul posteriormente mas eu fui muito grato a ele mas foi a tenda mais forte muito forte tanto igual ou mais do que aquele Lakota que quase teve aquele problema mas a harmonia a assistência tanto espiritual quanto por parte do dirigente foi muito leve muito suave então aí reside a diferença não podemos generalizar mas existe a diferença de quem está conduzindo o interior no interior da tenda foi uma experiência muito profunda muito profunda em primeiro lugar gratidão pela oportunidade de participar dessa entrevista em função desse trabalho agradecer ao Samuel e agradecer a vocês que tiveram a paciência de me escutar o interesse em ouvir e dizer que sejamos honestos com nós mesmos façamos da nossa vida um bem viver um bem viver no sentido em relação não a nós mesmos não no sentido egoico egoístico mas no sentido de que nós estamos nesse mundo para favorecer ao nosso próximo como diz aquele ditado né ajudar sem ver a quem ser bom agir com coração porque é o caminho do coração que vai nos conduzir ao bem maior que é a nossa auto melhora nosso autoconhecimento nosso auto aprendizado eu espero que esse trabalho possa contribuir nesse sentido no sentido inclusive das pessoas que lidam com essas práticas chamânicas ditas chamânicas de que tenham muita responsabilidade em relação ao que vocês estão fazendo façam sempre com o coração e o caminho do coração não tem preço tudo que eu pratico na minha vida eu sempre procuro seguir por esse caminho não sou perfeito como nenhum de nós somos mas estou em busca da perfeição e essa perfeição um dia todos nós chegaremos lá uns mais rápidos outros mais demoradamente morosamente porque vai depender de nós no aqui e agora dos nossos feitos das nossas práticas diárias no dia a dia com nós mesmos e para com o nosso próximo hoje se fala muito em corrupção mas existe também a autocorrupção e precisamos ficar atentos para que a gente possa seguir sempre no caminho da beleza e o caminho da beleza é o caminho do autoconhecimento que vem do coração por todas as nossas relações eu vou cantar aqui a pedido uma canção dos indichavantes que me traz muitas recordações e muito vínculo de amizade com esse povo que é assim e acogê 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim! Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com este projeto? Acesse o site xamãsconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Aho, mentako ioyasi, por todas as nossas relações!